Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! E o vídeo de hoje, gente, é mais uma resenha e mais um produtinho, creme de pentear Amende, cachos modelados e definidos, ativados com memórias, leves e soltos, muito mais perfumados e com movimento, sem frizz e mais brilho seco. Creme de definição, Livin, para cabelos crespos e ele contém óleo de argã, noz de carité, oliva e coco. E ele é zero petrolatos e silicones, 100% vegano. Informações aqui são meio confusas, né gente? Olha só, os letreiros aqui deixam um pouco bagunçado a questão da leitura do produto, né? Então, fica meio assim, espesso as informações aí do produto. E aí a embalagem é bem chamativa, a cor é um pouco holográfica, né? A embalagem é bem chamativa, tem uma cor bem forte. E aí a gente vai testar esse produto. O valor eu sempre coloco aqui em cima pra vocês saberem, e aí é a primeira vez que eu vou usar esse produto. Na verdade, eu nunca usei nenhum produto dessa marca. E aí, vamos ver se a primeira vez aí eu não sei como que é a textura desse creme. E olha só, a textura dele é bem levinha, ó, escorre fácil. E aí, como ele tá falando que ele é um levinha, então eu já imaginava que seria uma textura bem leve mesmo. E aí, olha gente, eu não tinha desembaraçado meu cabelo com o creme, né? Então é bem aquosa a textura. O cabelo vai sugando aí, já vai dando um brilho realmente. Gente, olha, olha o brilho que já tá ficando. Tá dizendo que ele deixa um brilho seco. Eu não sei muito bem o que que ele quer dizer com essa informação aí. Mas é um creme bem cheiroso. É um cheiro bem bom mesmo. Nada de mais forte, mas porém é um cheiro bem agradável. E aí, gente, ó, ele absorve, o cabelo absorve o produto, não deixa espumoso. E a textura dele é leve, como eu falei pra vocês. Gente, aí eu vou começar a minha finalização. A finalização, vocês já sabem aí, dos testes de produtos. É sempre a mesma. E aí eu vou separar aqui o topo da minha cabeça pra iniciar essa finalização com vocês aí. E aí pra gente poder, né, ver esse resultado aí desse produto, como que ele vai se sair. E aí eu não sei se eu devo passar muito ou pouco produto, porque eu não tenho nenhuma experiência com essa marca também, né, gente? Eu acredito que ele não precise passar tanto produto, porque, ó, o cabelo já absorve bem, bem rápido mesmo o produto. E aí já vai sumindo o produto no cabelo, ó. E aí eu gosto de pegadas, assim, de cremes, que eu sinto que o meu cabelo absorve com muita facilidade o produto. E aí a minha finalização, vocês já sabem aí que é essa aqui. Separando mexinhas, eu vou usar essa escova aqui articulada, ó, pra finalizar meu cabelo. E aí ela é ótima pra desembarassar, que não quebra muito os fios. E aí vou dando essa sacudida e separando as mexinhas. Eu não vou mais aplicar produto nessa mexa, a não ser que eu veja que tem uma necessidade de aplicar mais produto aí. E aí, ó, vou balançando e separando. E vou fazendo essa divisãozinha aqui. Mais... Com mexas mais fininhas. E aí, gente, é basicamente isso que eu vou fazer em todo o meu cabelo, pra não ficar um vídeo muito longo, né? Que aí vocês já sabem sempre que a minha finalização é nesse estilo mesmo, mais fitagem pra testes. E aí eu vou fazer essa finalização por todo o meu cabelo. E quando eu terminar tudo aqui, eu volto já com o resultado, pra vocês poderem ver o resultado desse produto. E aí, então, vamos lá para o resultado. Gente, voltei com o resultado. E esse foi o resultado do creme no meu cabelo. O cabelo está super brilhoso, bem definido. Olha só, bem definido. Porém, é uns cachos mais fechados. Porque ele tem bastante óleo na composição. Então, acabou que deixou um aspecto mais umidificado, né? Tava falando lá que era brilho seco. Porém, eu achei que ele deixou o meu cabelo com aspecto ainda de molhado, de brilho umidificado. E os cachos ficam, assim, mais fechadinhos mesmo, mais alinhados. A questão do frizz, ela tá falando que reduz o frizz. Tem algum frizz aqui, outro ali. Nada demais. Porém, assim, eu achei que o meu cabelo ficou um pouquinho pesado. Não muito, assim, tem uma leveza, sim. Porém, eu achei que senti um pouco de peso. Como tem bastante óleo na composição, eu imaginei que iria deixar, assim, com um pouquinho de peso. Porque o meu cabelo não gosta de produtos que tem muito óleo na composição. Então, acaba pesando. Então, para o cabelo crespo, como ele é um creme voltado para os cabelos crespos, com certeza o cabelo crespo vai amar esse creme. Porque tem essa pegada mais oleosa, com mais óleo na composição. Então, assim, tirando, né, essa parte aí que eu falei pra vocês do peso, ele ficou, sim, um cabelo bem bonito. Pra quem gosta aí de cachos mais comportados, sem volume, esse creme é bem ideal mesmo. Porque ele dá uma pesadinha e abaixa mais, assim, o volume. E aí, gente, esse foi o resultado do creme. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito aí que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.